Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradeço pela oportunidade de estar aqui no E-Commerce Brasil mais uma vez. É um evento que eu tenho acompanhado nos últimos anos e é incrível realmente ver o quanto ele vem crescendo e vem ganhando expressividade. Apesar de estar aqui no palco hoje, eu vou falar muito de bastidores, então vou contar a nossa trajetória, aprendizados, falar o que deu certo, o que não deu certo. E para aquele pessoal que não é técnico, não se preocupem, porque eu trago tudo numa linguagem muito voltada para negócios. E a minha expectativa aqui é que todo mundo possa sair com pelo menos um insight, uma ideia que você possa aplicar no seu negócio. E antes de começar, pegando o gancho que a minha palestra é a primeira do dia, eu sou um grande fã de vários temas, tecnologia, inovação, marketing digital, cultura organizacional também, pessoas. E acho que um dos grandes problemas que a gente vive hoje é a questão da presença. A gente está num local fisicamente, mas mentalmente não estamos lá. Então eu estou numa reunião respondendo e-mail, estou num evento como esse resolvendo outros assuntos. Então se eu posso dar uma dica para vocês, é tentar realmente estar presente, porque se você decidiu estar aqui hoje, é porque você enxergou um valor. E eu trouxe muito para contar da nossa história, tenho certeza que posso ajudar no negócio de todos vocês. Vamos ver se vai passar aqui. Bom, o título da minha palestra, como ela mesmo traz aqui, é muito além do e-commerce, porque eu vou contar a nossa trajetória, que começa com uma ideia de e-commerce, mas se torna uma iniciativa muito maior dentro da empresa. Falando sobre mim, basicamente, minha formação é em publicidade e eu atuo no mercado digital há mais de 10 anos. E dentro do grupo Arezzo são praticamente 5 anos, 4 anos e meio, mais ou menos, liderando uma operação que começou no universo do e-commerce, mas que hoje é um programa omni, como a gente mencionou aqui. Alguns grandes dados sobre Arezzo & Co. Então, é um grupo de 44 anos, vai completar esse ano, composto por 5 marcas, líder no segmento de calçados, bolsas e acessórios no Brasil, vendendo aí anualmente, para dar uma dimensão, 10 milhões e meio, mais ou menos, de pares e quase 1 milhão de bolsas. Cada uma das marcas tem um posicionamento e um approach diferente. E como vocês vão ver aqui ao longo da trajetória, algo que a gente se permite fazer ao longo da nossa história, da Arezzo & Co. e do nosso negócio digital, é realmente experimentar, testar. Então, a nossa quinta marca, a marca Fever, que é a marca mais recente, por exemplo, ela se permitiu, na época de namorados, lançar uma coleção modelo de sapato masculino, sendo que ela é uma marca focada, inicialmente, no público feminino. Inclusive, é o sapato que eu estou usando aqui hoje. Então, a gente se permite testar, experimentar, e isso é algo, uma constante na nossa trajetória dentro da Arezzo. Falando de grandes números, então, é um grupo que fatura, anualmente, 1,5 bilhão, presente em mais de 2.500 pontos de venda no mundo, com duas lojas próprias nos Estados Unidos e mais de 2.200 colaboradores. E aí, contando uma história para vocês, que vocês todos aqui provavelmente conhecem, a gente pega início dos anos 2000 e todo mundo começa a falar sobre e-commerce e como esse e-commerce é um negócio novo, como o e-commerce é legal e como é um canal onde eu posso trazer venda, resultado para o meu negócio. E aqui começa a nossa história no mundo online, mais precisamente com a marca Schultz. Ano de 2011, a gente entende que é uma marca que tem um target 18 ou 35, majoritariamente classe A, um público muito conectado. Nesse contexto, 2011, nós não tínhamos ainda franqueados, estávamos começando a abrir franquias da marca Schultz. E foi o início da operação online dentro dessa marca. A princípio, uma operação de e-commerce que respondia para a marca Schultz. Foi assim que tudo começou. E rapidamente surge um alerta, pensando nos últimos anos, a partir de 2011, 2012, mais ou menos, que começa a falar, o varejo físico está ameaçado, agora tem uma grande ameaça que é o showroom, a pessoa vai na loja, ela não compra, ela fica comparando o preço, ela só quer experimentar o produto. E isso vai marcar o fim das lojas físicas. E aí a gente se pergunta, será que é isso mesmo? Parece aquela história, quando a gente vai falar de aspartame, né? É bom, é ruim, e-commerce é bom, é ruim, agora tem a Coca-Cola verde, não tem, agora é estévia. Então sempre tem uma coisa, vai, volta, muda. O grande fato é, será que é uma coisa, será que estamos mesmo ameaçados? E a gente vê matérias como essas aí, que falam que o varejo está estagnado, está em queda, que o e-commerce está... Aí tem uma matéria que é mais catastrófica ainda, que ela vai falar ali, o maior inimigo das lojas físicas. Será que o e-commerce, ele é o maior inimigo realmente? E se nós tivéssemos uma mudança de mentalidade, passássemos a enxergar o canal digital, não o e-commerce, como uma ferramenta, onde eu possa integrar toda a experiência do físico com o online, e trazer uma experiência única para a minha cliente? Eu não conseguiria ter uma oferta de valor e trazer realmente um resultado expressivo para a companhia como um todo? Será que isso não é possível? E foi isso que a gente começou a se perguntar, mais especificamente em 2013, quando eu comecei a construir na época um business plan sobre o futuro de e-commerce dentro da companhia, o primeiro slide que eu montei, ele dizia, quando nós pensamos num projeto de e-commerce para Ares & Co, ele não pode ser um projeto de e-commerce. Ele é um projeto OMNI. E o que é OMNI? A palavra vem do latim, OMNI significa tudo, todos, e OMNI significa a integração dos canais. Mas um ponto que eu acho muito importante é desmembrar a palavra, para que não seja uma palavra bonita, porque é uma palavra que todo mundo está usando, sobretudo fora do Brasil, é uma palavra muito falada, mas é importante entender o que significa OMNI para o meu negócio, o que é OMNI para Ares & Co. Eu sou muito a favor sempre de desdobrar os conceitos, e essa é uma dica que eu posso dar para vocês, do que significa isso para o meu negócio, o que é inovação para a minha empresa, e não como uma palavra genérica. E aí, dentro da Ares & Co, o que nós entendemos? Que a cliente mudou, isso significa que eu preciso mudar também, e que ser OMNI, para a gente, é estar presente de maneira consistente, em todos os pontos de contato que sejam relevantes para a nossa cliente, fornecendo, proporcionando uma experiência única. E o que significa pontos de contato relevantes? Que é estar onde faz sentido eu estar, e não estar porque é legal, ah, surgiu agora o Snapchat, ah, eu tenho que estar lá. Eu tenho que me perguntar, faz sentido eu estar lá? A minha cliente está lá? É relevante? Então, são perguntas importantes de serem feitas, e eu gosto muito da palavra única, porque é única no sentido de uma experiência uniforme, e, ao mesmo tempo, única de inesquecível. Fatores críticos de sucesso, é realmente conseguir replicar o DNA da marca, ao longo de diversos devices e pontos de contato. Uma das definições que eu mais gosto sobre OMNI, é essa que aparece no rodapé do slide, que fala que é Channel Agnostic, Relevance Based and Customer Centric. O que significa que, não é que eu estou em todos os canais, mas eu sou agnóstico em relação ao canal. A máxima que define esse conceito OMNI é, para a cliente, a marca Arezzo, por exemplo, é uma só. E a cliente espera que a marca Arezzo enxergue a cliente como uma só, como única. Então, essa é a essência de tudo, se eu tivesse colocado uma única linha. Benefícios dessa abordagem, é realmente colocar a cliente no centro, e eu investir em tecnologias e inovação, que fazem sentido para o negócio, e não simplesmente porque é legal. E, por fim, isso vai acabar aumentando a competitividade da marca, incrementando venda, gerando fidelidade. E eu vou mostrar números, vou mostrar dados, então, não vai ficar no discurso apenas no slide, mas a gente está o tempo todo confrontando a tese com a realidade, para entender se, de fato, eu estou trazendo valor para a minha cliente, e, sobretudo, se eu estou fortalecendo o meu ecossistema, que é majoritariamente formado por lojas físicas. Então, a Arezzo en Co., hoje, o principal business da companhia, é a franquia que representa mais ou menos 60% de todo o negócio da empresa, é o universo de franquias. Então, o franqueado, a loja física, é um grande parceiro do canal online. E não adianta ter uma grande visão bonita do que é ser homem, do que é integrar canal, se eu não estou preparado para colocar isso em prática. E aí, a gente entendeu que tinham alguns pilares que eram muito importantes, e, de novo, dentro da nossa realidade, na realidade de cada um de vocês, a visão pode ser um pouco diferente, podem ter outros pilares que façam mais sentido. Mas, no nosso caso, eu diria que esses três pilares foram os fundamentais. De ter um atendimento a cliente centralizado, único. Então, tem um único atendimento a cliente, que ele atende todas as clientes da empresa. Então, começou atendendo apenas cliente online e e-commerce. Hoje, atende todas as clientes, fica em campo bom na nossa sede. Então, atendo online, atendo físico. A cliente, ela é uma só, independente do ponto de contato. Logística. Então, a gente, por muito tempo, terceirizou logística. E, recentemente, agora, em 2016, construímos um centro de distribuição, implementamos uma operação nossa, proprietária, no Espírito Santo. E tecnologia é importante ter uma plataforma que abrace a sua visão. Não existe, necessariamente, plataforma melhor ou pior. Até eu falei em e-commerce Brasil, em Porto Alegre, acho que há uns dois, três anos, sobre plataformas. Existe a plataforma que está alinhada com a minha visão. E, no nosso caso, a plataforma Hybris é uma plataforma que está alinhada com a visão de integração de canais. E foi uma decisão que nós tomamos. Aqui, esse slide, ele exemplifica muito do que é a nossa visão solução omni. O que nós desenhamos em termos de solução e o que nós acreditamos em termos de modelo de negócio. Então, nós entendemos que existe... Eu não consigo apontar aqui, mas beleza. Existe uma camada digital online que, basicamente, é o ponto de contato digital. Seria uma interface web, o meu site, por exemplo. Sendo um dos pontos de contato. E eu consigo conectar, criar ferramentas que usam a inteligência, pegam, extraem informações, big data, extraem dados desse site. E eu trago isso em retorno para fortalecimento e empoderamento da minha loja física. E aí, eu atendo alguns pilares. E eu vou dar exemplos práticos para vocês entenderem o que eu quero dizer com cada um deles. Eu atendo alguns pilares como novas formas de despertar o desejo da cliente. Então, eu trago novas formas de despertar o desejo. Eu levo mais cliente para a loja. Eu vou mostrar um pouco sobre isso também. Fidelização da cliente no ponto de venda físico. Novas ferramentas para a gestão do varejo. Esse, eu acho que é uma das grandes sacadas que eu posso pegar. Inteligência do online. Nós que somos online, somos muito ligados em métricas, indicadores. Tudo pode ser medido. E eu consigo transpor isso para o mundo físico. Vou mostrar um pouco disso também. E novas maneiras de ouvir e interagir com a cliente. Então, são algumas coisas que eu vou mostrar. Alguns exemplos, mas são os pilares que a gente procura atender com o que nós chamamos de solução omni da Arezzo & Co. Aqui é um pequeno exemplo de como que eu posso usar o canal online para despertar mais desejos da minha cliente. A campanha de Arezzo, o lançamento de inverno com a Gisele Bündchen, agora em março, foi a primeira vez, agora em 2016, que a companhia investiu mais em marketing online do que no offline, em uma de suas campanhas. Então, foi uma mudança grande de modelo mental, de mindset, e veio muito impulsionada por termos um time digital, nosso time omni, que pôde ajudar a unidade de negócio a como ser mais assertivo, como fazer branding online, mas também ter métricas. Não é simplesmente, ah, eu quero ter 10 milhões de alcance. Isso é muito vago. Que eu quero desdobrar em termos de KPIs mais específicos. Quantas pessoas eu quero levar para a loja. Então, eu consigo entrar em aspectos muito mais profundos e realmente trazer, entregar mais valor. E uma outra ferramenta que também lida com desejo, e totalmente diferente de uma campanha publicitária, é um aplicativo que nós lançamos para a Shuts em 2015, que ele funciona como um Tinder de sapatos e bolsas. Chama-se Shuts Now. Então, eu consigo, eu entro lá na aplicação, no aplicativo, vou passando os produtos e consigo dar um match, que basicamente eu coloco ele na minha wish list. Então, é algo lúdico, é fã, está ligado ao DNA da marca e é uma forma da cliente passar pelo catálogo inteiro sem fazer uma busca. Então, é uma nova forma dela navegar, interagir e daqui a pouco encontrar um produto que ela nem sabia que existia. Como eu levo mais fluxo para a loja? Então, tem coisas muito básicas. Acho que esse é um ponto, essa é uma reflexão muito importante também. Às vezes, a gente quer pensar em coisas incríveis, RFID, beacons, algumas nossas tecnologias, mas nem o básico está sendo bem feito. Então, nós temos algo muito básico. Por exemplo, que é no site da Arezzo, um localizador de lojas, onde eu tenho as informações da loja, tenho possibilidade de traçar uma rota no Waze e Google Maps. É muito simples, mas se eu não tenho um cadastro atualizado, não tenho os dados em dia, eu estou perdendo um potencial de levar fluxo para a minha loja. E aí, nesse período curto que o site da Arezzo está no ar, que é menos de um ano, a gente já teve mais de quase dois milhões de visualizações de endereços de lojas. Então, isso com certeza se reverteu em muitos negócios. Um outro exemplo de como levar fluxo para a loja é através de ações especiais. Essa ação, Shoot's Tag Me, por exemplo, é uma bolsa onde a usuária consegue customizar a bolsa com adesivos, com stickers. E aí, no lançamento da ação, a usuária não podia comprar, fechar a compra online. Ela podia personalizar, compartilhar no Facebook dela, imprimir, mas não podia fechar a compra. Ela tinha que deixar os dados dela e aí nós fazíamos uma conexão com a cliente para que ela fosse na loja e aí a loja ia mostrar todos os stickers e realmente colocá-la dentro da experiência e ali ela comprava a bolsa. Então, foi uma estratégia de lançamento de uma ação que posteriormente passou a ser vendida no online, mas a gente deu exclusividade para o canal Loja Física, entendendo que isso poderia levar a cliente para a loja e trazer uma experiência bem bacana. Outro exemplo aqui, agora quando a gente fala de fidelização, nós temos uma ferramenta que a gente chama de Avisme, que a maior parte dos e-commerce tem, mas a gente fez um pouco diferente. basicamente tem algum produto que eu não tenho estoque e eu tenho um botão lá, as plataformas geralmente tem, que eu quero ser avisado quando voltar ao estoque. Imagino que todos aqui vocês que têm e-commerce devam ter isso. A diferença é quando a cliente fala que eu quero ser avisada, pela localização dela, pela geolocalização, a gente vai fazer uma leitura de qual é a loja mais próxima e ela vai concordar, vai poder dar um aceite ou não, de que a loja mais próxima possa entrar em contato com ela para oferecer aquele produto. Então, a cliente está perto da loja, num raio de proximidade grande, ela queria um produto que não tem e isso vai para a loja. E a gente tem uma rotina de banco de dados, servidor que manda isso toda madrugada. Então, a cliente agora, de tarde, ela procurou um produto que não tinha, amanhã ela pode ser acionada. E aí, vai um ponto muito importante quando a gente fala de homem, integração de canal, que é preparar o ponto de venda para usar a ferramenta. Então, a vendedora, se não tiver necessariamente o produto em questão que a cliente quer, ela pode oferecer alguma coisa similar. Mas não adianta oferecer alguma coisa totalmente diferente que aí eu estou quebrando uma relação de confiança com a minha cliente. E isso, nesse período que a gente tem utilizado aí, que é um período recente, a gente já enviou mais de 55 mil pedidos de Avisme. E a conversão dessa ferramenta, ela é realmente altíssima. A outra ferramenta, taliprove na loja, é algo totalmente contra-intuitivo para o e-commerce, que basicamente eu estimulo a cliente a ir provar o sapato que ela está vendo no site e na loja. Não temos hoje uma acuracidade de estoque que me permita fazer reserva, a cliente não pode reservar, mas eu estimulo ela a ver o endereço, a pegar o SKU do produto, mandar foto para o WhatsApp, para que ela possa realmente ir até a loja provar o produto. Então, isso é contra-intuitivo. Se eu penso em conversão a todo custo, quanto menos etapas eu colocar, menos cliques, melhor, mas numa estratégia maior faz todo sentido. Outra ferramenta é a possibilidade da loja, inclusive franqueado, vender um produto que ele não tem em estoque, ele vende esse produto da loja online através de um iPad e ele é comissionado por isso. Então, isso foi outra coisa que a gente decidiu adotar no nosso modelo é que o franqueado não ganha comissão se ele não fizer nada. Algumas empresas acabam indo para o modelo de comissão por faixa de CEP. Alguém comprou perto da minha loja, eu pago uma comissão. Nosso caso não é assim, porém, se ele fechou a venda, ele ganha uma comissão muito mais agressiva. Aqui a gente fala um pouco de ferramentas de gestão e aquilo que eu comentei mais cedo sobre a parte de BI, analytics para a loja física. Então, isso é um relatório que é automático, vai todo mês para os nossos franqueados e ele traz desde quem viu, quantas pessoas viram a loja dele, quantas provam na loja, quantas vezes ele apareceu no localizador de loja, então, qual foi a exposição dele em mídia dentro do site, até mesmo alguns insights de produto. Então, ele vai olhar assim, na minha região, eu sou um franqueado de São Paulo, no Morumbi, então, no Morumbi, aqui em São Paulo, as clientes que navegaram no site, compraram esse produto, converteram neste outro, a faixa etária delas é esta, então, eu mando esse insight de analytics para o franqueado para que ele possa repensar o mix dele, para que ele possa fazer reposição, para que ele possa repensar a cliente final dele, inclusive. E aí, que é uma visão só gráfica de que antes a informação de BI do nosso time ficava no Rio Grande do Sul, hoje, esse gráfico aqui mostra todas as áreas do Brasil que estão abrindo o nosso report de CBI. Então, hoje, o Brasil inteiro pode acompanhar e ter acesso a esses dados. Uma outra ferramenta que nós utilizamos e nós ensinamos o franqueado das lojas como utilizar chama-se CID, que é uma ferramenta que traz métricas do mundo online para o físico, que basicamente ela tem uma câmera que ela consegue fazer uma captura 3D e ela consegue contar o fluxo da loja e gerar gráficos a partir de uma integração com conversão como esse aqui. Então, eu consigo gerar uma matriz onde eu olho as minhas lojas, coloco elas em quadrantes e eu vejo qual loja que tem um ticket alto e baixa conversão ou um ticket baixo e baixa conversão que é uma loja em estado crítico ou uma loja que está no estado ideal. Então, uma ferramenta muito interessante porque hoje o varejista físico ele não sabe qual é essa conversão, ele não tem ideia e ele vai dizer que não está vendendo porque a culpa é da crise. E aí, com uma ferramenta como essa, você tem dados e aí os dados realmente eles falam por si só e você consegue traçar planos de ação eficientes. Outra coisa mais recente que a gente começou a colocar são beacons que nos permitem ter tanto uma medição de onde a cliente está navegando, por onde a cliente circula, porque ela tem que estar ativada com o seu bluetooth e com wi-fi e permite fazer uma comunicação direta também. Então, eu consigo disparar mensagens para cliente, é algo que a gente está recém começando, é recente, então, a sua utilização de beacons, mas é algo que está ganhando muita força, sobretudo porque é grande shopping center, eles estão entrando com isso também e daqui a pouco vai ter gente comprando mídia dentro de shopping para poder ser captado pelo beacon do shopping, porque na loja, às vezes, tem algum nível de distância entre a cliente e o beacon. Falando de outras ferramentas também, então, essa é bem interessante, é uma solução que nós fizemos com um parceiro nosso, está ali o nome dele no slide, inclusive, Rich Relevance, que também está na lógica de tirar insights do mundo digital e colocar no mundo físico. Está hoje em piloto, em beta. O que essa ferramenta faz? Num aplicativo de bolso, num celular, smartphone, a minha vendedora pode pegar e olhar quais são os produtos mais vistos, mais comprados, tendências, no ambiente online. e ela pode usar isso para mostrar para a cliente que está na loja, ela pode, como mostra a telinha mais à direita, mandar para o WhatsApp da cliente, ah, você quer pegar essa foto aqui, quer mandar para uma amiga, dispara direto. E mais interessante do que isso, ele usa uma lógica, aquela lógica de recomendação do quem viu, viu também, quem comprou, comprou também. Nós temos no site, mas a gente joga para o mundo físico. Então, quando a minha vendedora, o estoquista, vai no estoque pegar um produto, se ela bipar a caixinha de sapato no código de barras, ele vai pegar o conhecimento do online e vai dizer, olha, quem comprou esse, também comprou esses no online. E a gente tem o procedimento, quando a mulher pede uma bolsa, um sapato na loja, a vendedora, ela desce com cinco, seis sapatos e duas bolsas. Então, é um procedimento de venda e ele pode ser impulsionado com essa inteligência. Outra coisa que a gente pode fazer também é, através do CPF da cliente, consigo gerar uma recomendação personalizada. Se ela já acessou o site, se ela navegou em categorias, se ela teve uma experiência de busca, tudo que ela fez no ambiente online, eu posso traduzir em recomendação na mão da vendedora. Então, é algo bem recente, não comprovamos ainda o quanto que isso incrementa de ticket, peça por atendimento, a gente está medindo bastante, mas a crença é indiscutível que trazer analytics para o ponto de venda físico tem um valor intrínseco por si só e as clientes gostam muito também que facilita o processo de navegar nos produtos. Nem tudo eu tenho, às vezes, no VM, no merchandising da loja, mas eu posso ter até produto em estoque, eventualmente. Então, a vendedora consegue mostrar com mais facilidade para a cliente, é uma solução que a gente desenvolveu com um parceiro e é algo que a gente está postando bastante que tende a trazer um resultado muito interessante. Com isso, contando um pouco da nossa trajetória, do que nós fizemos até aqui, então, a gente sai do ano de 2011, onde a operação era um e-commerce da marca Schultz, então, era uma operação que só pensava, por assim dizer, no seu próprio umbigo, então, vender o produto do e-commerce, fortalecendo essa operação até chegar no ano de 2013 e criar uma visão de integração de canais, aquele símbolozinho Omni, ele é o nosso logo, então, nós criamos uma marca para a iniciativa dentro da empresa, então, essas questões gráficas de identidade, de pertencimento a uma iniciativa, são muito importantes para a gente conseguir realmente ganhar consistência, vejo que falta muito disciplina para as empresas de maneira geral, então, Omni é palavra da vez, agora sou Omni, amanhã tem uma palavra nova que não sei qual que é e amanhã eu sou a palavra nova, então, eu estou sempre mudando, nesse caso, a gente entendeu que Omni é a nossa essência e é isso que a gente vem trabalhando aí já há três anos em cima disso. 2014, uma mudança de plataforma como eu comentei, 2015, colocamos online a operação de Arezzo e Anacapre, 2016, agora, terminaremos o ano com as cinco marcas do Grupo Arezzo vendendo online e estabelecemos aí um centro de distribuição no Espírito Santo que é algo que a gente entende que é game changing porque a gente quer fazer em termos de Omni para outras iniciativas ali no futuro. Falando de número, gente, mostrando resultados práticos, aqui é resultado do canal online, é um canal que saiu de um faturamento em 2011 de um milhão batendo aí esse ano para um faturamento que vai ultrapassar os 100 milhões e tudo isso com uma margem positiva com EBITDA superior à loja física ou seja, extremamente rentável nossa política sempre foi essa também faz parte da estratégia Omni que nós adotamos de não fazer um frete mais barato não dar uma política de preço de vender mais barato também o produto para não criar competição entre canal uma questão de contexto e comodidade e não uma questão de barganha e isso deu muito certo gerou um canal que está crescendo cada vez mais mais do que isso a gente fez alguns estudos em loja onde a gente identificou que na loja física pesquisa na boca do caixa a cliente fechou a compra a gente fazia duas perguntas a compra que você acabou de fazer teve influência da presença online da marca nesse caso era chutes e a segunda era você prefere comprar na loja física ou no online para a primeira pergunta 40% disseram que sim essa compra deste momento foi influenciada pela marca pelo Instagram pelo site de alguma forma porém 87% disseram que eu prefiro comprar na loja física isso mostra uma baixa sobreposição de canais e ao mesmo tempo uma grande relevância do digital e quando a gente fala no futuro algumas pesquisas falam que até 2020 a influência da compra no ponto de venda seja física ou online vai ser de 65% oriundo do ambiente digital e agora falando em números gente então aqui é onde vem a sustentação do que a gente está falando e medições que a gente tem feito então será que essa cliente Omni ela é uma cliente melhor ela é mais rentável e aqui vão as respostas então olhando os últimos 3 anos a cliente Omni ela tem um volume de compras que é 85% superior aquela que é exclusiva de loja física e quando a gente fala de loja online é 167% superior da exclusiva loja online mas vamos ver mais alguns números o volume de gasto anual dela também cresce mais rápido e aí é um gráfico em reais não é um gráfico relativo ele é absoluto também cresce muito mais que a cliente física e que a cliente online então a cliente física tem gasto mais anualmente a cliente online tem gasto mais anualmente também tem aumentado o ticket mas a cliente Omni que significa que ela compra pelo menos uma vez no online no físico ela é uma cliente que tem aumentado mais significativamente o seu ticket e aí o melhor de todos o gráfico eu acho que ele responde melhor ainda o questionamento é quando eu pego a cliente Omni que ela compra no físico e no online quando ela vai na loja física o investimento que ela faz em produtos no ano o ticket dela anual ele é 17% superior do que a cliente que é exclusiva a loja física então ela compra nos dois canais mas no canal físico ela ainda assim é uma cliente melhor que uma cliente que só compra no canal físico por exemplo isso são dados de chutes a gente começou a fazer alguns dados algumas análises de Arezzo e o nível de crescimento de valor de ticket na Arezzo tem sido maior ainda mais significativo que esse 17% então isso mostra muito a força da estratégia e aí a gente se pergunta o que mais está por vir então falei um pouco do que nós estamos fazendo fizemos até hoje e o que mais virá pela frente então uma das coisas que se você não faz recomendo você fazer é investir em conteúdo então quando a gente fala estar presente de maneira consistente em diversos pontos de contato em todos os pontos de contato relevantes para cliente qual a melhor maneira de eu estar presente e poder me conectar com a minha cliente é conteúdo e o conteúdo ele serve para tudo ele serve para a cliente ter uma experiência de marca mais profunda ele fortalece a autoridade da própria marca o conteúdo ele vai se tornar peça de mídia então fiz um shooting eu gravei vídeo fiz fotografia tratamento de imagem isso vai virar peça de mídia de branding ou performance então ele se desdobra em uma série de frentes e esse gráfico aqui essa matriz aqui é dos Estados Unidos mas ela mostra um dado bem um pouco pequeno mas eu vou explicar para vocês bem interessante que foi criado eles criaram um score um content score que é uma métrica para poder medir quão efetivo ou quão substancial é a criação de conteúdo de alguma marca de algum player então uma escala e do outro lado tem a conversão claro que a conversão em outros mercados Estados Unidos Europa ela já é maior que no mercado brasileiro no Brasil a gente fala de 1.2% Estados Unidos 2% Europa 3% mas eles devolvem mais também mas enfim o grande ponto é que todos aqueles carinhas ali em vermelho aquelas marcas ele tem Sephora Free People tem algumas outras todas essas marcas que tem um content score que elas tem um nível de conteúdo mais elevado nesse ranking a conversão delas se mostrou maior então existe uma correlação entre o conteúdo e a conversão e isso é algo que a gente está vai trazer muitas novidades para a marca Schultz não posso falar ainda mas vai acontecer este ano ainda de realmente investir mais em conteúdo então recomendo a todos vocês que investam em conteúdo que é uma excelente forma de se comunicar de engajar e de aperfeiçoar a experiência da cliente o que mais? então o Nasser comentou um pouco sobre bots conversação algumas coisas novas que estão surgindo e aí a gente fala de ter uma tendência chamada conversational commerce o que é isso? nada mais do que adicionar inteligência comercial de atendimento ou de venda efetivamente em robôs em conversa e aí tem um gráfico que ele é assustador que ele mostra que já é realidade a predominância dos messengers no mundo porque os quatro aplicativos hoje os maiores aplicativos de troca de mensagem como o WhatsApp por exemplo eles já são maiores em usuários únicos do que as quatro maiores redes sociais incluindo Facebook por exemplo ao longo do tempo então isso justifica porque um Facebook pagou lá seus 22 bilhões de dólares se não me engano para adquirir o WhatsApp e aí a gente começa a ver algumas coisas novas que nós não estamos fazendo ainda mas a gente já está começando a estudar que é essa API do Facebook onde eu consigo fazer uma transação dentro de uma conversa então eles começaram com a Uber se não me engano foi o primeiro piloto em 2015 onde eu poderia estar conversando com uma amiga minha com um amigo enfim e eu poderia falar estou indo aí vou chamar um Uber e aí eu colocaria na conversa um endereço e automaticamente eu poderia transacionar com o Uber já eu mencionaria faria uma mensão ao Uber e apareceria um botão ali eu poderia transacionar fazer a compra da corrida inclusive fazer uma corrida dupla alguma coisa assim dentro da conversa isso tem a ver muito com a ideia da web semântica de entender o comportamento entender a lógica de escrever de conversa das pessoas então isso é algo que será cada vez maior com toda certeza e é um tema que vai ser explorado aqui no fórum também outra grande frente de algo de tecnologia que vale a pena estudar é realidade virtual os VRs então quando o Facebook entra em alguma coisa não é à toa o Facebook tem sido muito assertivo nas iniciativas que ele tem entrado entrou com muito investimento muito dinheiro e é algo que não está claro o caminho ainda é algo que todo mundo aqui vai lembrar que anos 90 era normal eu entrava num shopping sei lá o que tinha demonstração realidade virtual tinha uns brinquedos meio toscos e passado aí 20 anos não veio nada mais parou parece que não evoluiu até que chega hoje a questão do VR óculos Rift várias iniciativas que realmente são incríveis e por que são incríveis e aí se resume nessa frase aqui que é a barreira dos 10 milissegundos foi quebrada o que significa isso eu tirei isso de um vídeo do próprio Zuckerberg de um live que ele fez do Facebook o que significa isso que para o nosso cérebro conseguir acreditar que ele está numa experiência imersiva que é uma experiência real para ele confundir o conceito virtual com o real eu preciso ter um tempo de resposta de 10 milissegundos para baixo na renderização da imagem e isso é algo incrível porque só como referência o tempo que leva de você apertar digitei a tecla A no meu computador apertei a tecla até ela aparecer na tela são mais ou menos 80 milissegundos então eu estou falando de 8 vezes mais rápido e com vídeo então é realmente incrível o que se conseguiu fazer e é só o início da tecnologia então eu participei de um evento nos Estados Unidos esse ano pude testar algumas coisas e é realmente bem impressionante que uma V1 que é a primeira versão seja tão sofisticada inclusive aqui dentro do e-commerce Brasil no stand da consultoria Inext a gente renderizou em 360 em realidade virtual uma de nossas lojas então é uma degustação a gente está começando a experimentar ainda é muito inicial mas se vocês forem até lá vocês vão poder colocar um óculos e poder olhar se situar dentro de uma loja física da marca Schutz e aqui eu trago uma história para contar que eu acho que ela ilustra um pouco da mentalidade acho que acima de tudo o OMNI o integrar o canal resolver problemas se adaptar ao mercado que vai mudar cada vez mais rápido já é muito rápido mas será cada vez mais rápido é uma questão muito mais de mentalidade do que uma questão muitas vezes da tecnologia ou da programação em si certa vez eu participei de uma palestra do Walter Longo algum de vocês devem conhecer ele costuma falar bastante palestrar bastante e ele falou que inovação era mais uma questão de ótica do que fibra ótica então muito mais uma questão de perspectiva do que hardware e software e eu concordo muito com essa abordagem e essa história o que é essa história para quem é talvez mais nerd como eu talvez conheça mas acho que muita gente não vai conhecer porque ela é até um pouco discreta não é uma história que saiu na grande mídia por assim dizer mas é o seguinte esse Luiz Vonan ele é um programador ele se formou em ciência da computação e lá pelos anos 2000 o pessoal do Yahoo inclusive o Yahoo foi vendido agora então acabou de concretizar uma sua venda o pessoal do Yahoo foi até a faculdade onde ele estudava e falou pessoal esses aqui são os nossos maiores são os 10 maiores desafios do Yahoo neste momento e é uma técnica muito usada na tecnologia no Vale do Silício para contratar novas pessoas então eu quero pegar uma mente brilhante eu vou levar lá para Harvard MIT enfim meus problemas e vou dizer gente isso aqui eu não consigo resolver alguém se habilita e aí a pessoa pode resolver um problema e ao mesmo tempo ganhar um emprego então uma abordagem bem inteligente diga-se de passagem e aí o cara do Yahoo foi lá falou 10 problemas e esse Luiz Vonan ele foi lá e falou assim ah vou pensar em qual desses 10 eu consigo resolver acho que algum deles de repente eu consigo ele viu um dos problemas que basicamente era um alto volume de robôs criando contas de e-mail no Yahoo era algo frenético desencadeado não parava e aí ele saiu com uma solução que foi chamada de Capture se você não conhece pelo nome são aquelas letrinhas chatas que aparecem lá muitas vezes com questionamento você é humano e aparecem umas letrinhas embaralhadas que às vezes são difíceis até de entender para você provar às vezes até é difícil comprovar que eu sou humano às vezes parece tão distorcido daquele troço que é complicado e aí ele criou essa solução que era o Capture em duas, três semanas o Yahoo colocou isso de pé foi um recorde porque o Yahoo demorava para fazer deploy as coisas realmente levavam bastante tempo e nesse caso foi muito rápido porque era uma grande dor que eles tinham e aí ele criou isso resolveu o problema mas ele parou para pensar fez uma reflexão falou olha eu criei um outro problema eu fui resolver um problema e criei outro eu calculo o que? cada pessoa que está navegando na internet hoje gasta mais ou menos cinco a dez segundos para preencher um Capture então imagino o que? eu tenho por dia mais ou menos aí quinhentas mil horas de desperdício de pessoas digitando coisas em caixinhas só para provarem que são humanos e ele falou vou repensar essa minha ideia vou repensar essa minha solução e aí ele criou uma empresa chamada ReCapture qual foi a grande sacada? o Capture continuava existindo preencher a letria e continuava existindo mas ele começou a digitalizar todo o acervo histórico do New York Times porque tinha alguma boa parte do acervo que eu não conseguia usar máquinas computadores para decifrar as palavras então eu jogava no software na rede as pessoas começavam a responder e aí por inteligência por aproximação eu conseguia entender qual que eram as palavras certas então ele começou a traduzir o acervo do New York Times e o Google que tem como um dos objetivos traduzir todo o acervo de biblioteca do mundo falou vou comprar essa empresa então o Google comprou a empresa e hoje quando você preenche um ReCapture você não está só provando que você é um ser humano você está fazendo um bem para a humanidade então é esse tipo de sutileza nas sacadas na mentalidade que eu acho que é uma grande mensagem por trás de tudo que eu falei de realmente entender algo que era uma dor de cabeça que era robôs criando contas de e-mail aí eu criei uma solução que trouxe um outro problema que é pessoas perdendo tempo e eu transformei tempo das pessoas num acervo histórico num patrimônio para a humanidade então é simplesmente genial é muito sutil mas ao mesmo tempo é realmente algo incrível e genial por fim para fechar aqui eu trago uma frase que fala que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo então até uma frase muito polêmica eu sou muito Caxias com essa coisa de apresentação então eu nunca quero dar citação errada cometer algum erro de português alguma coisa assim e essa frase aparece como sendo de muitas pessoas aparece como sendo Peter Drucker aparece como outros pensadores também e eu fui procurar e assim fui a fundo realmente na história até é incerto quem é o dono dessa frase mas é uma frase que foi dita pelo Alan C.K outros falaram também e ela é muito importante porque ela realmente mostra que ninguém tem a saída a solução para todas as coisas mas o grande ponto é que eu posso pensar em uma solução para o meu negócio e pensando de forma inteligente como que eu consigo trazer mais valor porque um canal não é necessariamente inimigo do outro e a grande questão acima de tudo eu diria que está a chave está na cliente e consequentemente na experiência então estou lendo um livro recentemente que chama-se New Rules of Retail recém comecei a ler acho que em português deve ser Novas Regras do Varejo alguma coisa assim e ele fala uma grande tendência de várias marcas que por muito tempo dissiparam seu branding em wholesale em grandes cadeias começando a se tornarem donas da sua cadeia como um todo para quê? para controlar a experiência ele fala que isso é a terceira revolução do varejo que começa a partir ali de 2010 então tem máquinas produtores de bebidas refrigerantes começando a comprar empresa que faz a parte de distribuição ou que invasa o produto na embalagem para realmente ter um controle que é muito de uma lógica se a gente começar da Apple que controla muito o ecossistema para fornecer uma experiência que funcione muito bem de maneira muito integrada então pessoal era isso que eu tinha para falar hoje acho que agora vai ser aberto um momento para perguntas estou à disposição de todos vocês mais uma vez foi um grande prazer estar aqui no Ecommerce Brasil obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri